CAPÍTULO 30 EXPERIÊNCIA DO REAL Na soleira solene do Templo de Delfos, se achava uma inscrição herática cinzelada em pedra viva que dizia Nóssit Ipsum Conheça-te ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. A ciência transcendental da meditação tem, por pedra angular básica, este sagrado lema dos antigos hierofantes gregos. Se de verdade, e em forma muito sincera, quisermos estabelecer a base para a correta meditação, é necessário nos compreender em todos os níveis da mente. Estabelecer a correta base da meditação é, de fato, estarmos livres da ambição, do egoísmo, do medo, do ódio, da cobiça de poderes psíquicos, da ânsia de resultados, etc. É claro a todas as luzes e fora de toda dúvida que, depois de estabelecer a pedra angular básica da meditação, a mente fica quieta e em profundo e imponente silêncio. Do ponto de vista rigorosamente lógico, resulta absurdo querer experimentar o real sem nos conhecer si mesmos. É urgente compreender, em forma íntegra e em todos os terrenos da mente, cada problema conforme vai surgindo na mente, cada desejo, cada lembrança, cada defeito psicológico, etc. É claro a todas as luzes que, durante a prática de meditação, vão passando pela tela da mente em sinistra procissão, todos os defeitos psicológicos que nos caracterizam, todas nossas alegrias e tristezas, lembranças inumeráveis, múltiplos impulsos que provém seja do mundo exterior, seja do mundo interior, desejos de todo tipo, paixões de toda espécie, velhos ressentimentos, ódios, etc. Quem, de verdade, quiser estabelecer, em sua mente, a pedra básica da meditação, deve pôr plena atenção nestes valores positivos e negativos de nosso entendimento e compreendê-los em forma não somente no nível meramente intelectual, mas, também, em todos os terrenos subconscientes, infraconscientes e inconscientes da mente. Jamais devemos esquecer que a mente tem muitos níveis. O estudo profundo de todos estes valores significa, de fato, conhecimento de si mesmo. Todo filme na tela da mente tem um princípio e um fim. Quando termina o desfile de formas, desejos, paixões, ambições, lembranças, etc., então, a mente fica quieta e em profundo silêncio, vazia de toda a classe de pensamentos. Os estudantes modernos de psicologia precisam experimentar o vazio iluminador. A errupção do vazio, dentro de nossa própria mente, permite experimentar, sentir, vivenciar um elemento que transforma, esse elemento é o real. Distinga-se entre uma mente que está quieta e uma mente que está aquietada violentamente. Distinga-se entre uma mente que está em silêncio e uma mente que está silenciada à força. À luz de qualquer dedução lógica, temos que compreender que, quando a mente está aquietada violentamente, no fundo e em outros níveis, não está quieta e luta por liberar-se. Do ponto de vista analítico, temos que compreender que, quando a mente está silenciada à força, no fundo, não está em silêncio, grita-se e desespera terrivelmente. A verdadeira quietude e silêncio natural e espontâneo da mente chega a nós como uma graça, como uma sorte, quando termina o filme muito íntimo de nossa própria existência na tela maravilhosa do intelecto. Só quando a mente está natural e espontaneamente quieta, só quando a mente se encontra em delicioso silêncio, vem a errupção do vazio iluminador. O vazio não é fácil de explicar. Não é definível ou descritível. Qualquer conceito que nós emitimos sobre ele pode falhar no ponto principal. O vazio não pode descrever-se ou expressar-se em palavras. Isto se deve a que a linguagem humana foi criada principalmente para designar coisas, pensamentos e sentimentos existentes. Não é adequada para expressar em forma clara e específica, fenômenos, coisas e sentimentos não existentes. Tratar de discutir o vazio dentro dos limites de uma língua limitada pelas formas da existência, realmente fora de toda dúvida, resulta, de fato, tolo e absolutamente equivocado. O vazio é a não existência e a existência não é o vazio. A forma não difere do vazio, e o vazio não difere da forma, é devido ao vazio que as coisas existem. O vazio e a existência se complementam entre si e não se opõem. O vazio e a existência se incluem e se abraçam. Quando os seres de sensibilidade normal veem um objeto, veem só seu aspecto existente, não veem seu aspecto vazio. Todo ser iluminado pode ver simultaneamente o aspecto existente e vazio de algo. O vazio é simplesmente o termo que denota a natureza não substancial e não pessoal dos seres, e um sinal de indicação do estado de absoluto desprendimento e liberdade. Os mestres e mestras de escolas, colégios e universidades devem estudar a fundo nossa psicologia revolucionária e logo ensinar a seus estudantes o caminho que conduz à experimentação do real. Só é possível chegar à experiência do real quando o pensamento terminou. A erupção do vazio nos permite experimentar a clara luz de pura realidade. Esse conhecimento presente, na realidade, vazio, sem características e sem cor, vazio de natureza, é a verdadeira realidade, a bondade universal. Sua inteligência cuja verdadeira natureza é o vazio que não deve ser visto como vazio do nada, mas sim, como a inteligência mesma sem travas, brilhante, universal e feliz, é a consciência, o Buda universalmente sábio. Sua própria consciência vazia e a inteligência brilhante e gozosa são inseparáveis. Sua união é o Dharmakaya, o estado de perfeita iluminação. Sua própria consciência brilhante, vazia e inseparável do grande corpo de esplendor não tem nem nascimento nem morte e é a imutável luz Amitabha Buda. Este conhecimento basta. Reconhecer o vazio de sua própria inteligência como o estado de Buda é considerável como sua própria consciência e continuar no espírito divino de Buda. Conserva seu intelecto sem te distrair durante a meditação, te esqueça de que estão em meditação, não pense que estão meditando porque, quando se pensa que se medita, este pensamento basta para turvar a meditação. Tua mente deve ficar vazia para experimentar o real. Tua mente deve ficar vazia para experimentar o real. Tua mente deve ficar vazia para experimentar o real.